Estão muitos que fazem barulho ao princípio e fazem barulho também ao final. E é ao final que nós estamos a chegar. Vamos para a última equipa. Forte Dance! Olá! 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 Estão todos os elementos federados pela Federação da Ginástica de Portugal e é um grupo de dança-jaze avançado que apresenta duas gerações onde a paixão comum é a dança. Têm feito dezenas de atuações nacionais e internacionais e apresentam esta noite a coreografia Inquietação. Têm feito dezenas de atuações! 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 Just as yesterday I want to play No, I want to play No, my good days are far gone They'll surely come back one more So I want to play No, no A contas com o bem que tu afazes A contas com o mal que eu passei Com tantas guerras que travei Já não sei fazer as pazes São flores há milhões entre ruínas Eu peito fruto o campo da batalha Cada alvorada que me assina Sois bem pó que o vento espalha Está vendo inquietação, inquietação? É só inquietação, inquietação Porque não sei, porque não sei Porque não sei ainda Há sempre qualquer coisa que está para acontecer Qualquer coisa que eu devia perceber Porque não sei, porque não sei Porque não sei ainda Pesias para fazer regras perguntas Na volta das respostas que eu trazia Quando as promessas se oferecesse E as cumprisse todas juntas Não lares esta mão do velhinho Pois falta sempre um pouco para chegar Ai Eu não meti o barco ao mar Para ficar pelo caminho Cá dentro inquietação, inquietação Ai, que é só inquietação, inquietação Porque não sei Mas sei que não sei ainda Há sempre qualquer coisa que eu devia fazer Qualquer coisa que eu devia resolver Porque não sei Mas sei Que essa coisa É que é linda 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 É linda É que é linda Obrigado.